E tá muito bom de você comprar a mais autos no ar, bombando, e agora direto aqui ó, da Decar Veículos. Tá gostando? Vai gostar mais ainda quando eu te contar o preço dessa S10, uma 2019 LT, R$ 129,900. Dá uma olhada agora nessa Hilux na sua tela aí, tá especial também, R$ 112,900. Mais uma opção, essa Hilux é uma 2020, essa é uma SRV 4x4 diesel automática, R$ 249,900. A Ranger, essa daí é uma 2017, tá imperdível também o preço, hein? R$ 106,900. E vamos fechar com mais uma super oferta, que é uma Hilux SW4, é uma 2015 automática, R$ 114,900. Decar Veículos, esperando por você, aqui na Presidente Kennedy, vem correndo, aproveitar e vai financiar. Financia com o bebê, sempre compensa!